Música Se uma canção me lembrar Proque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar Proque te marcar Não ouça mais Já que me tocou Por um outro alguém Subjeito o rio É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Que te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Você vai poder trocar de coração Música Se algum lugar me lembrar Troque de rodar Não passe lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me tocou Por um outro alguém Subjeito o rio É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Você vai poder trocar Eu quero ver então Você vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Você vai poder trocar Eu quero ver então Você vai poder trocar de coração Música 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 Música